Olá meu aluno, olá minha aluna! O nosso encontro de hoje é para resolvermos um exercício envolvendo o perímetro das figuras planas. Então, a questão é muito simples, muito básica. Temos aqui quatro figuras planas, onde você vai determinar, encontrar o valor de seus perímetros. Então, você já sabe como funciona. Você aperta pause no vídeo, responde calmamente, depois você volta e, junto comigo, iremos corrigir figura por figura. Então, agora é a hora que você faz a sua parte. Você aperta pause no vídeo. Então, meu aluno, minha aluna, tudo certo? Tudo bem? Mais ou menos, vamos lá corrigir as nossas figuras, determinar o seu perímetro. Temos aqui a figura A, bem semelhante a um trapézio. Na verdade, é um trapézio. Então, vamos lá. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, nenhum lado pode ficar de fora. Temos aqui 10 metros. Então, temos 10 mais... Temos de um lado 20 metros. 10 mais 20. Aqui abaixo, o lado mede 25 metros. Então, mais 25. E o quarto lado mede 20 metros. Mais 20. Então, 10 mais 20. Mais 20, mais 25. Mais 20, novamente, me dará o valor do perímetro desta figura. Esta adição tem como resultado 75. 75 metros. Porque a unidade de medida desta nossa figura está em metros. Então, 75 metros é a resposta da letra A. Vamos lá. A letra B é um triângulo, né? Três lados. Vamos lá. Mesmo passo a passo. Temos um lado de 120 centímetros. Então, coloca aqui ao lado 120. Lá embaixo, são 80 centímetros. Então, 120 mais 80 é o terceiro lado do meu triângulo. É 70 centímetros. 120 mais 80 mais 70 é igual a 270. 270 centímetros, que é a unidade de medida utilizada na nossa figura da letra B. Então, metade da questão corrigida. Vamos lá. Dificultar mais um pouco com a letra C. Dificultar bastante com a letra T. Letra C. Temos aqui uma figura, né? Uma mistura de quadrado com um pedacinho de triângulo. Vamos lá. Somar os lados. 12 metros. 12. 15. 12 mais 15. E 9 metros. Se você não tiver atenção, você só vai somar esses três lados. Porque são os únicos que têm valores aqui apontados. Só que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos lá descobrir o valor dos lados restantes. Temos esse outro lado aqui, que também mede 9. E o lado de cima mede 12. O aqui de baixo também mede 12. Então, 12 mais 15 mais 9 mais 9 mais 12. Agora sim eu tenho todos os lados. E esta continha me dá como resultado 57 metros, que é a unidade de medida utilizada na figura da letra C. Então, um pouquinho chatinha, um pouquinho complicada, mas tudo ok. Agora o bicho vai pegar. Vamos ver se você é bom mesmo. Se você se deu bem, se deu mal, se deu mais ou menos na letra D. Vamos lá. Perímetro. Soma de todos os lados. Não deixe nenhum lado escapar. Se um lado ficar de fora, a questão está toda errada. Vamos lá. Letra D. 2 decímetros. O 2 vem para cá. Olha aí. 3 mais 3 decímetros. Mais 5 decímetros. Mais 3 decímetros. Está bom, professor? Aí já está todos os lados. Vou somar. Vou encontrar o resultado. Não. Faltam dois lados. Dois lados aqui. Lá embaixo e aqui ao lado. Então, como eu faço para descobrir o valor deste lado de baixo? Eu vou somar os valores dos dois lados de cima. Vamos lá. Entender. Lá em cima eu tenho 2 decímetros e 5 decímetros. 2 mais 5 é igual a 7. 7 decímetros. Descobri a medida de baixo. Para descobrir aquela medida ao lado, vamos somar também os dois outros lados. Eu tenho 3 decímetros e mais 3 decímetros aqui. Então, eu tenho 6 decímetros neste outro lado. Então, mais 7, mais 6. Toda a continha, todos os lados encontrados. Eu vou somar e vou encontrar com o resultado 26. 26 decímetros. Que é a unidade de medida utilizada na nossa figura D. Então, temos aqui A, B, C e D. Todos corrigidos. Alguns mais fáceis. Alguns difíceis. Alguns bem complicados. Alguns bem complicados de verdade. Mas, eu confio que você se deu bem. Então, a gente volta em um próximo vídeo. Você assina o canal. Se você ainda é assinante, comente e compartilhe. Que você vai estar dando uma força gigante para o nosso trabalho continuar. Um grande abraço e valeu!